Olá meus amigos que acompanham o nosso blog Acontece, que acompanham o Ceará Acontece no Instagram, no Facebook e também no Youtube. Então obrigado pela participação de vocês. Aproveita aqui para mandar meu abraço a todos de Xaval, Barroquinha, Camoncim, Jóca de Jericoacoara, Granja, Martinópolis, Uruoca, Moraújo, Coreaú, Massapê, Senado Sá e nosso Sobral. Um grande abraço virtual a todos vocês. Eu esqueci mais algum local que a gente faz cobertura, que a gente acompanha. E todo o Ceará, vamos aproveitar aqui e dizer um grande abraço a todos os cearenses, inclusive em qualquer parte desse nosso planeta. Temos aí no exterior pessoas nos acompanhando e vários estados do nosso Brasil. Gente, vou aqui abrir um parênteses para fazer uma observação. O Ceará Acontece, esta página com a qual eu faço parte, ela não é de político. Não, não é. Às vezes tem gente que é alienada, aquele tipo babão, ele diz assim, ah, mas você entrevista com o anjo e tal, a gente só vê mais notícia e mais algo, determinado grupo, determinada pessoa. Eu te respondo, é porque eles me procuram. Porque eles têm consideração por este meio de comunicação, por essa pessoa que faz esse meio de comunicação. Já os demais não acreditam, não me procuram. E quando um dia me procurou, só fui na promessa. E eu não estou falando de dinheiro, porque eu não preciso, eu não tenho esse meio de vida. Eu não, o pão de cada dia eu não tiro daqui. Porque é um hobby, é mais para dar oportunidade àquelas pessoas que não têm voz, que não têm vez. E eu aqui aproveito e dou publicidade a muita coisa aqui e represento a voz de muita gente. É bom que se entenda isso. Pode ter fulano de tal, de partido tal, pode ter do grupo tal, chegou até a minha pessoa com respeito, consideração, Luciano, quero que você faça isso, faça isso. Eu faço. Só não pode fazer, é como determinada pessoa. Quero que você faça a cobertura disso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, tal. Eu fico de lhe avisar, falo aqui para a assessoria de empresas, para estar sempre lhe comunicando sobre isso. E não fez? Estava só me testando, era? Só me testando? Ou você queria que eu fosse correndo atrás? Aonde tivesse uma coisa, eu fosse correndo atrás? Não, meu amigo, aqui não. Eu não sou aquele radialista que senta atrás do microfone para cuspir, para falar mal dos seus adversários, Enquanto o seu chefinho, que não é essas coisas, é o santo. Eu não sou. Tá? Eu estou aqui para esclarecer muitos fatos. Eu recebo tanta denúncia, principalmente agora, licitações com vícios, compras superfaturadas sem licitação, por conta dessa pandemia, serviços pagos e não executados. Vocês acham que essas denúncias não chegaram nas minhas mãos, não? Chegou aqui? Sim. Chegou ao meu conhecimento. Mas eu prefiro ficar na minha, porque eu não vou entrar numa briga que não é só minha. Sabe quem tem que fazer esse papel de fiscalizar? É os vereadores. Então, senhor vereador, você que está sabendo do que eu estou dizendo, você que tem conhecimento que é obrigação sua fiscalizar, vá lá, formalize uma denúncia no Ministério Público. Depois que tiver lá protocolado, me manda o protocolo e eu divulgo. Faço tudo bem direitinho. Tá? É obrigação sua, senhor vereador, você ou senhores vereadores, a você fiscalizar. Muitas das vezes, a imprensa, eu aqui fiscalizo muito mais do que determinados vereadores. Faço um serviço que não é minha obrigação. Agora tem vereador por aí que está de recesso. Tem câmara de vereadores que está de recesso. Recesso de que, criatura? Me diz, carapalho, recesso de que? Vocês vereadores que estão de recesso, estão de recesso de que? Vocês não estavam trabalhando. Depois que começou esse negócio dessa coronavírus, eu me digo quantas vezes vocês fizeram pelo menos uma recessão remota. A gente conta no dedo, mas final parece que só foi uma. E os demais municípios? Aí, a câmara agora vai entrar de recesso. Recesso de que? Rapaz, você que dá a hora. Recesso de que? Desgraça. Rapaz, não, me desculpa, falo palavrão. Recesso de que? Se você não está fazendo nada, então, se é recesso, então, é o recesso. Du não faz nada e volta a trabalhar. Como é que pode uma coisa dessa, nós, cidadãos, pagando, pagando, para esses caras não fazerem nada? Rapaz, olha, é revoltante. É revoltante. E não venha achar ruim. É por isso que vocês não gostam de Luciano. Sabe por quê? Porque eu não vivo à custa de vocês. É por isso que vocês não gostam de Luciano. Porque aqui, eu falo a verdade. Aqui, eu não trabalho para parlamentar, eu não trabalho para a prefeitura, não. Para fazer esse serviço aqui, não. Para fazer esse serviço aqui, não. Como eu me referi a determinado blogueiro. Que ganha dinheiro para prejudicar os outros. Para falar mal dos outros. Porque eu acredito naquilo que o senhor tem. Agora, eu faço o meu trabalho, não preciso estar ganhando verba de parlamentar para fazer isso aqui, não. Eu faço porque eu gosto. É diferente. Tá? Então, eu recebo essas denúncias e eu prefiro ficar na linha, porque se você protocolar essas denúncias lá no Ministério Público, me manda o protocolo, me manda a denúncia, que aí eu começo a divulgar. Tá? Então, essas questões que eu sei, serviço pago, mas não é executado. Superfaturamento em compras sem licitação ou licitações que possuem vícios, né? Desvio de finalidade. Né? Se esse protocolo lá, que eu divulgo aqui. Tá? Então, eu sinto muito ter que estar falando isso, mas é preciso. E volto novamente aqui falar mais um assunto sobre o coronavírus, que é já já aqui para você. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.